Dragon Mine é um jogo sobre um garimpeiro que está preso em uma mina de ouro com criaturas desconhecidas. Algumas são neutras, algumas são agressivas, algumas são irritantes. Atravesse os inúmeros labirintos e tente chegar a uma caverna cheia de ouro, mas lembre-se, a jornada não será fácil. São 50 níveis, 5 chefes e um final em comum esperando por você. Você encontrará labirintos simples que exigirão velocidade e precisão, níveis que exigirão que você pense fora da caixa, pois o caminho óbvio pode ser o errado. Há lugares que podem parecer intransitáveis, mas certamente há uma saída. Há monstros nos labirintos que não estão felizes em vê-lo lá embaixo. Alguns deles irão ignorá-lo, alguns tentarão tornar sua vida mais difícil de forma passiva e alguns serão realmente agressivos. Você não pode matar ninguém, mas todos podem matar você. Este jogo exigirá toda a sua concentração, fará suas mãos tremerem após a conclusão de cada nível. Faz uma boa música ambiente, ajudará você a manter sua raiva longe depois de falhar repetidamente. E aí, vai enfrentar esse desafio? Dragon Mine está disponível no PC e aí sim, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo.